Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Marisa Rosa e eu trago para vocês a terceira parte dessa série, mais quatro sainhas, modelos meio parecidos, só muda mesmo os detalhes, tá gente? E vem comigo, vamos fazer essas coisinhas lindas para nossas rosas do deserto? Bom pessoal, nós vamos fazer essas duas tonalidades agora, também é simples esse modelinho. Primeira coisa, eu vou fazer bainha nos quatro cantos, na parte de baixo e nas duas laterais. Vou fazer de todos e eu já volto com vocês. Bom pessoal, como eu tinha muito material em casa, eu vou fazer uma jogada, ó. Uma, uma eu vou fazer com uma fita e a outra eu vou fazer com essa greguinha, viu? É bem fácil, é só colocar acima da bainha. Eu vou colocar uma costurinha bem no meio, tá gente? Mas, se alguém quiser dar nas duas beiradinhas, a costurinha pode fazer, não tem problema. Eu vou fazer só uma no meio, acima da bainha, parecendo um pedacinho do tecido. Bom, depois das partes de baixo pronta, eu vou colocar o elástico, como nas mães nos colocamos, sempre com um pedacinho sobrando, para a gente poder amarrar atrás delas. E a gente vai fazer uma bainha mais larguinha, porque eu já dei espaço no tecido, né? Medi as minhas RDs e botei um pouquinho a mais para fazer essa bainha. Então, o elástico fica por dentro da bainha. Cuidar para não pegar no elástico a costura, tá pessoal? Aí, terminando a remata, vamos puxar esse elástico, para que ela fique franzidinha. E assim, a gente vai fazer nas quatro peças. Olha que graça que fica. As nossas meninas merecem, né? Pode vir o sol forte, que não vai queimar agora os caldeques delas. Cortando a outra parte, deixando duas pontinhas para amarrar atrás. Então, a gente vai fazer as quatro assim. Deixe bem simplesinho. Vamos dobrar uma fitinha, que nem a gente fez nas outras também, e colocar bem no meio. Com uma cola instantânea, eu coloco um detalhezinho bem em cima, aonde eu tranco essa fita, para não aparecer a costurinha. Pode ser também uma cola de tecido, pessoal, porque fica bem coladinha, fica bem direitinho. Ficou lindo com essa grega, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like para mim. E se gostaram mais ainda, se não for inscrito aqui no canal, se inscrevam. Venha fazer parte dessa família. Tem bastante novidade, bastante arte aqui, para vocês curtirem. Então, pessoal, mais um modelinho pronto. Bem simples. Vocês viram, né? Isso aqui é muito bom, porque depois vocês podem lavar. Eu coloco palha de arroz nos meus vasinhos, já para a terrinha, para a sujeira não levantar. E agora, daí não vai pegar tanto, sabe? Então, já tem mais uma arremessinha pronta. Eu tinha todo esse material em casa, que eu fazia pano de pratos bordados, quando eu tinha tempo. Aqueles bordados antigos, até tem no meu canal, com vídeos muito lindos. Então, sobrou muito material. Bora lá, vestir mais um pouco das meninas, que daí a gente já vai fazer outros modelos também. Pessoal, essas duas últimas fotos são dos novos modelinhos. O novo vídeo que eu vou fazer, tá? Faço mais dois modelinhos bem legal para vocês.